Olá, Paz de Deus, irmãos. Emerson Aliel aqui. Já ouviu alguns que dizem que tem falhas, que tem erros? Nunca admite que tem pecado, porque ele acha que vai se comparar com o pecado de alguém que ele ouviu falar. Porque o dele é pecadinho, o outro cometeu um pecadão, então ele fala que cometeu falhas e erros. Mas a Palavra de Deus diz que não há homem que não peque. Em 1 Coríntios 6, diz que até os maldizentes, que acham que seu pecadinho é normal, que é erro, que é falha, e continua fazendo, até esses não herdarão o reino dos céus. Veja que o publicano reconheceu suas falhas, enquanto o fariseu era desses que acha que só comete falhas. Tem aquele que, pela sua insensível análise, acha que tudo que faz está certo. Irmão, não nos enganemos. Não há homem que não peque, está escrito na Palavra de Deus. Não há homem que não erre por um pensamento, por uma palavra, irmão, por uma atitude, por um olhar. Aquele que tem sensibilidade espiritual, percebe os espíritos que estão rodeando ele. E Deus dá força em expulsar aquele que não serve. Bem-vindo seja o nome de São Cristo.